Bom dia galera do YouTube Aí galera, gravando com vocês mais um vídeo Mostrando aqui as nossas belezuras Rosa do deserto, tão ficando muito linda É isso aí galera, compartilhe nossos vídeos Nos ajude aí no crescimento do canal galera Tá bom? Graças a Deus Tô batendo a nossa meta aí já de 5 mil pessoas inscritas Tá galera? E através de vocês nos ajudando Tá bom? Só tenho que agradecer a Deus Sou grato a Deus por tudo isso Por ter vocês no canal, tá bom? E de estar nos ajudando aí Porque eu sei galera, que não é fácil E sem você a gente não é nada Sem você no nosso canal nos ajudando Tá bom galera? Eu muito obrigado Que Deus te abençoe aí galera Vamos lá galera, gravar pra você mais um vídeo top de linha Tá bom? Falando sobre Como matar as pragas Galera, eu tentei de muitos, muitas coisas Pra tratar nossa rosa do deserto Porque não tava conseguindo galera As folhas estavam cheias de confinilha Estava cheio, não tava conseguindo como combater Usei vários tipos de fudicida Não tava dando jeito galera O que foi que eu fiz? Eu vi na internet as pessoas falando Sobre o enxofre Eu usei Galera, hoje Já vejo um resultado melhor Por quê? Porque Graças a Deus Já tá tão Todas florindo já Olha Certo E o enxofre é muito bom Não queima as folhas Fortalece Espanta As pragas Das suas rodas do deserto Olha Então tava tudo sem folha Agora estão tudo já Ficando com as folhas bonitas E florindo Estão todas florindo Olha Todas florindo galera Tudo Tudo florindo Cheio de caixa de flor Essa aqui é a nossa amarela Não conseguia Abrir as flor dela Não conseguia As folhas desenvolver Tá Entortava tudo Dava as pragas E agora Olha como é que elas estão Olha aí galera Isso aqui da folha Branco assim Pessoal me perguntam muito Isso aqui é do enxofre Mas olha Tá enxofre Você mistura na água Muito bom pra folha Isso aqui que eu uso Uma colher desse aqui em pó E um litro de água Eu boto no borrifador Só sacou do bem Que é um pó E vou borrifando nas folhas Galera Graças a Deus Um ótimo resultado Olha Estão se recuperando muito bem As nossas rosas do deserto E além disso De fortalecer as folhas Tão bonitas Não tem mais Eu agora tava verificando Não tem mais Olha Conchilinha de ar Não tem mais nada As folhas top de linha E tá ajudando Todas elas Florir Tá dando Certo Estão ajudando Elas florir Elas não estavam Conseguindo abrir flor Não estavam conseguindo Florir E agora elas estão Muito bom Gostei mesmo galera De usar Tá obrigado Pelos amigos aí Que botaram no Youtube Tá E é bom galera Tem muitas dicas boas Tá bom É Uns nos ajudando Os outros Estão aprendendo Com os outros E eu passei a usar Enxofre Uma vez ou duas vezes Por semana Um litro de água E ótimo desenvolvimento Eu tenho tido Na minha rosa do deserto Olha como é que elas estão Não conseguia Abrir as folhagens Não tinha força Que os fungos Acabavam com toda a folha Olha aqui Essa aqui Olha Ajudando já Tá tudo Abrindo as folhinhas Galera Top de linha Obrigado aí Pelo nosso inscrito Que tem nos ajudado No canal No desenvolvimento Muito obrigado Estão batendo a meta De 5 mil Tá bom E eu creio que Deus vai Nos ajudar E não vamos chegar mais lá Tá bom Obrigado por vocês Que tem me ajudado Tem dado like Tem compartilhado Não esqueça Tá bom Que é assim que nós crescemos Ajudando uns aos outros Que Deus te abençoe Nesta manhã Use lá galera Enxofre Muito bom Top de linha E que Deus te abençoe Tchau tchau Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Tchau 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 Tchau